Clube de turismo pode estabelecer prazo para utilização de diárias. De acordo com a terceira turma do STJ, não há relação de consumo entre associação e associado. No caso analisado pela terceira turma, o recorrente adquiriu quatro títulos de um clube de turismo e passou a ter direito a sete diárias por ano em um hotel da rede conveniada. Pelo contrato, as diárias eram perdidas se não fossem usadas no prazo. Inconformado, o associado ajuizou em 2009 uma ação para anular as cláusulas que previam a perda das diárias. Alegou que as regras feriam o direito do consumidor. Na primeira e na segunda instância, as decisões foram favoráveis ao clube de turismo e o contrato foi inteiramente mantido. O associado, então, interpôs no STJ recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou que o direito do consumidor não se aplica ao caso. Inclusive, o fornecimento dos serviços pelo clube de turismo é destinado exclusivamente aos associados, podendo a associação recusar o fornecimento do mesmo serviço a terceiros. O mesmo não ocorreria se fosse uma relação de consumo. O ministro destacou ainda que o associado aderiu ao clube em 1992 e só entrou na justiça em 2009. Ou seja, concordou com as regras do contrato durante 17 anos.